O feriado prolongado do dia de Nossa Senhora Aparecida, celebrado amanhã, deve aumentar o movimento nas principais rodovias do país. Com mais veículos nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal vai intensificar o trabalho de fiscalização e conscientização de trânsito para garantir a segurança. Benjamin e a esposa vão aproveitar a quinta-feira para celebrar em família. Estamos indo para João Monlevade, é aniversário de casamento do meu irmão. O que a gente precisa hoje da nossa idade agora é de carinho, alegria, né? E isso a gente vai encontrar lá com certeza. Para quem está a 315 quilômetros da pessoa amada, cada minuto a mais merece ser comemorado. É muito bom, porque normalmente a gente se vê só dois dias na semana e a distância é muito grande. Então vai ser bom, vai ser muito bom. É que quando a saudade aperta, vale a pena até três dias de viagem para rever a família no Piauí. Vale a pena, com certeza, para ver a família todo, né? Todo esforço é pouco. São muitas as histórias de quem passa pelo terminal rodoviário de Belo Horizonte. E para o fim de semana, com a festa de Nossa Senhora Aparecida que começa amanhã, a expectativa é ainda maior. Devem passar por aqui mais de 250 mil passageiros, um aumento de 4% em relação ao ano passado. Com o aumento de veículos nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal iniciou a zero hora dessa quarta-feira a Operação Nossa Senhora Aparecida. Visando proporcionar uma maior segurança àqueles motoristas que vão viajar, para pessoas que estão se dirigindo para pagarem promessas ou para fazer uma homenagem à Nossa Senhora Aparecida. Um cuidado muito grande na Via Dutra, principalmente por causa de pessoas transitando pelo acostamento. Com cautela e prudência, a expectativa é de um feriado mais seguro e com menos acidentes. Se cada um dirigir de forma responsável e prudente, a possibilidade de termos um balanço com um número menor de acidentes feridos e, por consequência, um número menor de mortes, fica muito maior.